O novo Código de Trânsito pode acabar com uma brincadeira tradicional entre calouros aprovados no vestibular. O trote é proibido na nova lei porque atrapalha o tráfego e provoca uma situação de risco nas ruas. Mas os estudantes, eufóricos por entrar na universidade, não se importam muito com o perigo. O calouro tenta resistir. Não adianta. Os veteranos são em maior número e dão as ordens. O banho na poça d'água é inevitável. Tem que obedecer, não tem jeito. Se os caras não obedecem, depois está ferrado. Minha manhã, depois, mas tudo bem. Agora o próximo passo é o pedágio, onde os calouros têm que conseguir dinheiro pra gente fazer a nossa festinha. Eles dotam o caminhão para ir às ruas. O motorista sabe que carregar gente na carroceria pode dar multa e tem na ponta da língua a fórmula para pagar a conta. Se já fizermos um combinado, todo mundo vai fazer uma vaquinha e pagar a multa, né? Você perdeu a carteira. Será que isso acontece? Nas ruas, eles aprontam a maior algazaga. Param todo mundo que passa, atravessam fora da faixa e pedem dinheiro em qualquer lugar. Se depender do novo Código de Trânsito, isso está com os dias contados. O tradicional pedágio feito pelos estudantes, além de atrapalhar o trânsito, também coloca em risco pedestres e motoristas. Por isso é proibido e pode dar multa. O difícil vai ser autuar essa turma aí. Se a polícia chegar aí pra te multar, o que você vai fazer? Ah, eu vou junto, meu. É dinheiro pra fazer a festa, fazer a nossa organização, pra conhecer todo mundo. Independente da polícia autuar ou não, a verdade é que o trânsito fica tumultuado com eles por perto. Repare que o motorista parou num local totalmente errado para dar dinheiro ao calouro. É, mas pelo novo Código de Trânsito, os calouros que estão fazendo pedágio teriam que pagar multa de até 35 reais. Já o motorista que transporta calouros na carroceria está cometendo uma infração gravíssima, que conta 7 pontos. Ele teria que pagar uma multa de 172 reais.